Morreu hoje em Brasília o cineasta Vladimir Carvalho. Ele foi um dos fundadores do curso de cinema da Unib e um dos mais importantes nomes do cinema nacional. Conhecido por denunciar injustiças e dar voz aos desassistidos na época da ditadura, Vladimir Carvalho foi um dos nomes mais importantes do cinema nacional. O artista sofria de problemas nos rins e estava internado há três semanas. Com 89 anos, ele não resistiu a um infarto. Paraibano, nascido em Itabaiana em 1935, Vladimir escolheu Brasília como a cidade para viver e praticar sua arte. Vim naturalmente para ficar dois meses e estou há 47 anos aqui. Estou feliz da vida, eu acho ótimo. Fui adotado por Brasília e adotei Brasília como meu lugar de trabalho, uma temática extraordinária porque as coisas acontecem também em Brasília. Ao longo da carreira, fez parte do cinema novo e produziu obras clássicas do cinema nacional. Em janeiro, o cineasta comemorou o aniversário de 89 anos no Cine Brasília. Na ocasião, ele exibiu o filme O País de São Saruê, primeiro longa-metragem da carreira, que aborda questões relacionadas à seca e à reforma agrária na região nordeste. Vladimir Carvalho foi um dos fundadores do curso de cinema da Universidade de Brasília. Em 2012, ganhou o título de professor emérito da UNB. Como acadêmico e docente, Vladimir encarou o desafio de ensinar cinema durante a ditadura militar, viu o curso ser fechado pela repressão e viveu o período da redemocratização. Eu não tenho hoje compromissos ideológicos de partido ou compromissos políticos nenhum. Nas redes sociais, o governador Ibanez Rocha lamentou a morte do cineasta com o exulto de três dias.